Concurso Saúde Rio Grande do Sul, edital 2021, Rodrigo Massala aqui, já chega aqui no like, inscreva-se no canal. Então, o edital aí publicado e tem inscrições abertas aí para mais de 900 vagas. Então, na última sexta-feira, dia 5, foi publicado o edital do concurso Saúde, RS, das 948 oportunidades previstas, o documento trouxe 922 vagas nas carreiras de especialidade. Aí, né, o especialista, propriamente dito, e técnico em saúde. E há 198 vagas para quem tem nível médio técnico. Os cargos de técnico em enfermagem, olha só a fartura de vagas. 193 vagas e técnico em laboratório, 5. Sempre fala aqui, só não é técnico em enfermagem quem não quer. Nesse caso, os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 1.173,11. Além disso, né, já estão acrescidos aí os benefícios. E tem para nível superior, que são 724 vagas na carreira de especialista, administrador, administrador de banco de dados. Olha só, vaga para TI, analista de desenvolvimento de sistema, analista de suporte de sistema, arquiteto, arquivista, assessor jurídico, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, design gráfico, economista, educador físico, enfermeiro, engenheiro, diversas especialidades, estatístico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, geólogo, gestor, diversas especialidades, jornalista, médico, diversas especialidades, museólogo, nutricionista, oceanólogo, odontólogo, pedagogo, analista de polística pública, produto audiovisual, psicólogo, publicitário, químico, relações públicas, bacharel em saúde coletiva, secretário executivo, sociólogo, terapeuta ocupacional, isootecnista, muito top. Os ganhos aí iniciais de R$ 3.473,34, que podem ser acrescidos ainda conforme a especialização, R$ 475,00 e mestrado, R$ 790,00. Então você aí, dependendo aí da sua qualificação, você pode tirar aí mais de R$ 4.000,00, tá bom? Vale a pena fazer, porque, né, faculdade todo mundo tem hoje em dia, todo mundo tem. Então, no mercado de trabalho, dificilmente, você vai sair já tirando aí mais de R$ 4.000,00, não vai não, sem experiência, dificilmente, tá bom? Porque faculdade todo mundo tem, então, concurso público é um dos melhores caminhos que você pode estar aí se submetendo para estar tirando isso. Ou empreender, empreendedorismo, né, de que, de qualquer forma, você vai estudar, então não tem para onde fugir. A banca organizadora é FAUGS, né, FAUGS. Banca muito conhecida e libera os caras de prova, já baixa os caras de prova dessa banca. Banca boa, banca boa. A taxa de inscrição, né, é no valor de R$ 92,64,00, para o nível técnico, e R$ 211,22,00 superior. Pode ser pago aí até o dia 7 de dezembro de 2021, tá bom? Quanto à taxa de isenção, até 12 de novembro de 2021. As provas, 9 de janeiro de 2022. Dá tempo de estudar, tempo de se preparar. Qual é a dica? Pegar o edital, fazer a leitura do mês, para você conhecer tudo sobre o concurso, tá legal? Tem que saber a regra do jogo. As matérias, língua portuguesa, governança, gestão do SUS, conhecimento específico, legislação do SUS, direito público e informático. Tem que se atentar contra isso aí. Dei uma olhada no edital para você saber tudo a respeito do concurso. Muitas questões. Teoria é 20%, prática 80%. Estude através dos melhores materiais aí na descrição desse vídeo, nos comentários, liberados aí para download. Pega o seu e participe da prova. Vale a pena, um concurso muito interessante. Tá legal? E é isso aí. Qualquer novidade, eu volto aqui a falar sobre. Até o próximo vídeo. Fui.